Os nossos animais de estimação, o Rodrigo Hidalgo traz pra gente quais são esses animais de estimação diferenciados em barcelos. O diretor tá repetindo aqui no meu ouvido. Vamos ver a reportagem. Toda vez que eu saio de casa em busca de novas aventuras, eu nunca sei o que eu vou encontrar. Sejam arraias, aves, macacos, tartarugas. Não faço ideia, mas uma coisa eu sei. Quero que você esteja comigo nessa e nas próximas aventuras também. Vamos nessa. Pessoal do programa Agora, olha que oportunidade maravilhosa, cara. Olha que coisa mais bonita. Esse aqui é um macaco prego macho, um carinha que ainda é bebê, bebezinho ainda, tá crescendo. E nós estamos em barcelos conhecendo um pouco da cidade, conhecendo um pouco dos moradores aqui e alguns costumes da região. Vocês sabem que na Amazônia inteira muita gente cria papagaios, araras, tartarugas. Até em Manaus mesmo a gente encontra pessoas que criam tartarugas, papagaios, periquitos, um monte de coisas. E aqui nós encontramos moradores que criam esse bichinho aqui, um macaco prego, sapagio, zapela, nome desse animal. Um animal que tem uma cabeça bem grande, uma maxila muito forte. Capaz de destruir uma orelha humana, capaz de arrancar um pedaço do rosto, arrancar, realmente, cara, amor de Deus, é bruta. Mas esse carinha aqui, ó, carinha do bem, carinha ainda é um baby ainda, um bebezinho bem pequeno, bem novinho, que é um fofo, cara, olha aí. Pessoal, como eu falei pra vocês agora há pouco, esse macaco é um macaco macho. Ele não gosta muito de homens, ele prefere mulheres. Ele tá aqui com a Gabi, cara, ele preferiu a Gabi, não quis muito acordo comigo. Né, Gabi? O que que tu achou desse bichão? Ele é lindinho. E esses animais, quando a gente já faz adulto, eles começam a ficar um pouco excitados e preferir as mulheres do que os homens. Alguns até nem chegam perto, eles mostram logo o dente, ficam brabos e não querem acordo. Macaco prego pra vocês, em Barcelos, um encontro maravilhoso. E a gente vai continuar a nossa expedição em busca de mais animais e mais criaturas fantásticas como esse cara aqui. Não é não? Vou falar disso. Vou falar. Esses dois é um encontro astral. Porque é impressionante como os dois coadunam, né? Eles convergem aí nesse amor pelos animais. Ela adora, cuida melhor dos bichos do que ele mesmo. E ele já cuida bem demais. É verdade, é pior que é verdade. Ela é bem melhor cuidando dos bichos do que eu. Gente, e tanto que ele perguntou, ele prefere a Gabi, né Gabi? Ela nem disse. Eu não, amor, prefiro você. Ela ficou com o macaco calado em silêncio lá, olha, aproveitando o macaquinho. Uma coisa impressionante vocês dois. E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Feliz Natal, pessoal de casa, Feliz Natal. Tudo de bom pra vocês, muita energia positiva, né? Pra vocês e pros bichinhos de vocês também. Tem muita gente que conviveu aí, virou esse ano, virou esse Natal com cachorro, gato e uma série de animais. E aí em Barcelos, nós encontramos aí um macaco, pessoas que criam macaco. E não era só um. Na verdade, tinham vários macacos juntos ali, né? A gente gravou com esse pequenininho porque foi o que mais se deu, assim, que mais interagiu conosco. Mas tinha uma outra macaca que tava ali. Afim de ti. Afim de me morder. Afim de me lascar. Gente, esses animais têm personalidade, assim como seu cãozinho, seu gato. Eu sempre falo isso pra vocês. E a macaca não gostou de mim, não foi com a minha cara, né? Acho que porque a Gabi tava comigo, a macaca ficou assim, opa, não vou me meter. Esse território aqui não é meu mesmo. E se ele quiser vir com graça comigo, eu vou dar uma dentada nele porque eu sou uma macaca de respeito. Exatamente. O mais interessante é que o pessoal, os donos do macaco, que eu não filmei porque é uma prática infelizmente ilegal, hoje, né, no Brasil, você tirar animais da natureza pra você criar, independente da origem, mesmo que a pessoa fale assim, ah, mas caiu da mãe, a mãe derrubou. Aquela história que a gente já contou uma vez, que não cai, mas eles contam essa história. Que não cai, coisa nenhuma, né? A mãe nunca derruba o filho. E as pessoas falam que fazem por boa fé, por querer ajudar, mas, infelizmente, a gente sabe que a origem é outra. E isso é ilegal. Não recomendo pra você. Nós aproveitamos pra gravar porque é uma oportunidade maravilhosa de mostrar esse animalzinho, né, que a gente não vai ter acesso com uma câmera lá longe, mas ter o acesso do bicho na mão. É uma oportunidade que a gente aproveitou pra gravar. E aí o cara pegou e falou assim, não, toca na macaca que ela vai deixar, ela foi com a tua cara. Eu falei, não, eu trabalho com animais mais de sete anos e eu conheço uma olhada no macaco como esse daqui. Olha a cara desse bicho. Esse aqui está pronto. Essa era a fêmea, essa era a fêmea. Ah, essa aqui é a macaca? Essa, olha, a cara dela assim pra mim. E o cara, não, tá tudo bem, toca nela. Toca na língua dela, coça a língua dela. É, faz carinho. Aí no dia seguinte eu encontrei outro cara que tava junto. O louco, o que é isso aí? Mas são, olha, são rápidos. Olha, eu fico aqui a vez meia hora pedindo uma ajuda, ninguém aparece. É, mas pra tirar uma onda, rápido eles acertam. Essa foi boa, Cris. Olha aqui, Cris não foi muito árduo. Foi rápido, cara. Olha, sigam meus bons aí, Cristiano Moreiro. E aí, cara, eu até perdi aqui o raciocínio. Perdeu? Encontrei o cara que tava no outro dia, né, de manhã, encontrei o cara gravando em Barcelona, fazendo umas cenas de apoio. E aí o cara falou, cara, tu nem sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o quê? Olha aqui minha mão. A mão do cara tava desgraçada. O macaco destroçou a mão dele. Do próprio dono? Do vizinho. Que aqui é o que tudo é barro? Não, eu não vou fazer porque ela não quer. Eu conheço o macaco. Aí o vizinho caiu na onda, foi lá. Tudo bem, aí eles tavam lá tomando uma coisinha ali. E aí estavam animados, foram mexer com o macaco. O macaco foi e mordeu. E por isso que eu falo, não tirem esses animais da natureza, porque eles podem agir dessa forma. Podem morder. Isso é uma defesa deles. Eles são imprevisíveis. Imprevisíveis, exatamente. Os cachorros... Enfim, eles são imprevisíveis. Eu ia falar mais, mas o diretor já disse que ok. Obrigada, Rodrigo Hidalgo. Valeu, Márcia. Pessoal de casa, abraço. Rodrigo, a gente só se vê ano que vem. Temos no... Que dia cai? Dia primeiro. Dia primeiro? Na terça-feira. Estamos aí. Só aí. Tudo bem, não tem problema. Eu vou aproveitar que o Rodrigo tá aqui pra chamar uma reportagem especial sobre os cachorros que são da polícia militar, os cachorros do caninho. São os cães farejadores que encontram drogas, encontram, infelizmente, às vezes, corpos também. E eles têm todo um treinamento especial. Os nossos repórteres acompanharam esse treinamento. Inclusive, tem uma passagem com o Rudi Wallen que nós ficamos preocupados aqui e a gente vai acompanhar. São quase 40 cães que são parte da corporação e que fazem parte da polícia militar. São quase 40 cães que ajudam e colaboram na investigação e no desligo de muitas questões dessas investigações da polícia militar. Obrigada, Rodrigo. Vamos assistir junto. Vamos junto. Vamos assistir junto que o Juliano, o Couto e o Rudi Wallen fizeram essa reportagem. Roda aí. A cachorrinha Juli tem cinco anos. Ela chegou ao canil da polícia militar do Amazonas quando tinha um ano. Foi uma doação que deu certo. Hoje, ela encabeça a lista de animais especializados em detectar explosivos. Neste teste feito para a nossa equipe de reportagem, Juli encontra o explosivo em poucos segundos. Especificamente, ela trabalha o faro de explosivos. Então, aqui no canil, ela trabalha somente com esse tipo de faro. A cadela de olho já vem trabalhada há alguns anos conosco. Vem sempre auxiliando também o Marte em detecção de artefatos explosivos. Kimball é um dos mais novos. O treinamento dele já dura sete meses. Em breve estará nas ruas. Kimball foi treinado para encontrar qualquer tipo de droga. Neste teste, o treinador coloca um material entorpecente próximo à nossa câmera. O cão policial logo descobre o esconderijo. E, inclusive, agora ele está participando do estágio de condutor de cã de entorpecente. E ele ainda está com bastante energia. No futuro, vai dar bastante êxito para a polícia militar. No canil, o treinamento tem cerca de um ano. E aí, depois, o cão policial pode atuar dentro da polícia por mais sete anos. Cada um atua dentro da sua especialidade. Apenas um cão policial tem acúmulo de função. Em 2018, os quase 40 cães do canil da Polícia Militar do Amazonas participaram de diversas operações e ocorrências. Localizaram 58 mil quilos de drogas e ajudaram a encontrar 14 foragidos. Nesse sentido, eles são treinados para atacar, apenas por comando dos seus treinadores. Nosso cinegrafista se ofereceu para fazer parte do treinamento. A vítima precisa usar esta roupa com tecido especial, que impede a penetração da mordida do animal. Sob o comando, o cão policial Phantom ataca. Coragem, né? Esse treinamento é chamado de guarda, proteção e ataque. Phantom é um dos melhores. Surgiu essa necessidade de nós prepararmos um cão para a captura desses elementos. E futuramente o Phantom vai ser o nosso policial, o nosso cão policial, que vai estar atuando nessa atividade específica. Os cães policiais atuam ainda em operações fluviais e dão suporte em ações no Aeroporto Internacional de Manaus. Posso deixar de comentar do cão Horus, que já morreu e que recebeu todas as homenagens da corporação e que foi imprescindível para o desligo de várias questões, várias investigações, inclusive em um momento em que aqui em Manaus a gente estava encontrando muitos corpos degolados e não se conseguia identificar os corpos porque não se encontrava a cabeça. Esse foi o Horus que foi lá e encontrou muitas cabeças desses corpos, infelizmente resultado aí de briga, de facções criminosas e tudo. 12 horas e 16 minutos, você aí que está aí do outro lado acompanhando o programa. Deixa eu mandar um beijo especial, os meus dois beijos que eu posso mandar. Primeira foto da Natália Almeirinha e da minha tia Aristeia, que cuidou de mim quando ela era pequenininha lá em Barbacena, lá em Goiânia. Natália que está prestes a faria Márcia Valentina. Parabéns para o aniversário dela hoje, que ela enxerida resolveu nascer no Natal. Parabéns, Natália. E tia Aristeia, prepara aquele cebite que eu vou lá comer, tá? Depois a gente organiza com Natália. E quero mandar um beijo para a minha família. Não, o R.O. do Ivan, o R.O. do Ivan, que ele foi o R.O. do Ivan. Ah, olha lá, está todo mundo esperando o Ivan nascimento. Pessoal bonito, né, gente? Olha, olha a Maria Eduarda, o Eduardo, a Moniquinha, a Estesinha, a Nelma, a Barbinha, a Patrícia Teixeira, a Marina, a Patrícia Teixeira que está aqui, a Marininha, a Izete que está ali escondida ali, à esquerda ali, Mariazinha, a Duda. Já falei de tudo, já falei da Mônica, já falei da Estéia, da Eduarda, já falei de todo mundo. Pathy, eu imagino. E a Márcia, a minha xará, que está ali atrás. Eu imagino o R.O. dessa casa, gente. Porque se a seja é esplendorosa, espetacular, imagina o R.O. que está mais apurado o gosto. E o meu R.O.? Cadê o meu R.O.? Na realidade, o meu R.O. ainda não dá, eles mandam... Essa foto que está aí da minha família é de ontem à noite. É de ontem à noite que a gente estava lá e tem duas fotos. Uma desse Natal e uma do R.O. do ano passado, que é o Sr. Nelson. Cadê? Coloca lá. Fiz, comi, tive que fazer arroz, tive que fazer a foto. Coloca a foto. Esse aí é do R.O. do ano passado. A pessoa está cheia, está de receita. Arrasou, bonita. Agora, cadê o R.O.? Eu mandei a foto desse de ontem. Eu mandei a foto de ontem, está aí. Do Natal de ontem. É aquela que a parede está amarela, que a parede esse ano já é amarela, minha gente. Cadê a foto? Ai, o Ivan está brigando comigo. Ivan, cadê o seu espírito natalino? Pronto, essa aí é a foto de ontem da nossa ceia. Pessoa sem maquiagem, mas o que importa é que está valendo. Eu, Nidinha, Dona Teca, Rogério, Sana Vera, Petrúcio e o Robson, meu marido, que está ali. Me esperem chegar para comer, que daqui a pouco eu estou chegando. Vamos lá para a Alvorada, que o Emerson Santos está lá no R.O. acompanhando mais um R.O. Vai, Emerson, me mostra a R.O. de outra casa. Oi, Márcia. Pois é, cala a boca, cachorro. O cachorro, quando eu comecei a falar, o cachorro começou a querer me morder, gente. Gente, seguinte, eu estou aqui no Campos Elíseos, Belvedere. É Belvedere ou é Campos Elíseos aqui, gente? Alvorada. Qual o seu nome? Henrique. Henrique. Qual o seu nome? César. César, só na, só na serva aí, né? É. Qual o seu nome? Valdo. Valdo. Alcimar. Alcimar, parece o baixinho, tá irmão dele, é? Tá irmão do baixinho, é? Qual o seu nome? João Ramos. Hã? João Ramos. João Ramos, e o teu? Nildo. Nildo, gente, é muita gente aqui, é multidões, né? É, todo filho da meia, é? Qual o seu nome? Cristiane. Cristiane, o seu? Lúcia. E o seu? Josef. E o seu? Anderson Tavares. Olha pra quem não conhece, qual que é o nome? Ader. Ader, é a tua filha, né? Minha filha. E o outro filho também, qual o nome do filho? É o Keal. Anderson Keal. É, estamos ao vivo. Esse rapaz aqui, gente, vamos pra cá, qual o melhor momento aqui? Tu que sabe, tu que conhece. Esse rapaz aqui, ó, ele é um dos cinegrafistas, né? Um dos cameramen, né? Câmera, né? Da nossa TV em tempo há mais de 15 anos. Conhece muito bem. Leva pra você do que tá do outro lado aí, imagens, informações. Ele é um grande profissional, trabalho com ele, trabalho lá na empresa. E ele, assim, é uma pessoa muito especial. Ele é o nosso talento da TV em tempo, que é o baixinho. Conhecido como o baixinho. Parabéns, meu querido. Parabéns pelo sucesso. Parabéns por fazer parte da nossa TV em tempo. Muito obrigado. É o seguinte, eu agradeço, assim, a Deus. A oportunidade de estar vivo hoje, né? É, 2018. Mas tem muitas pessoas que estão precisando de um carinho, de um abraço, como aquelas pessoas lá do Rio de Janeiro, do Educandos. E que Deus vai ajudar muito mais e vai conseguir coisas muito melhor que ele estivesse lá. Mas, tipo assim, vai depender da população. Hoje em dia tá muito bem ajudando eles. Tá certo. Agora, meu amigo, você tem história na TV em tempo, né? Tem uma história muito grande. Muita história, né? Tá certo. E, gente, é o seguinte, é Rio na Casa do Baixinho e tem aqui, o que é isso aqui? É lasanha, lasanha de carne. Aí, ao lado, tem aí carne assada de panela, arroz, vatapá. Vatapá tem aqui, não. O que é aquilo ali? Ali, o branco, o que é? Creme de camarão. Creme de camarão, ao lado, maionese. Ali, o que é? Aqui, o que é? Peru ou pernil? Peru. Peru, aí tem uma farofinha, aí tem um docinho aqui também, tem umas frutas. Como é que foi o Natal ontem? Foi ótimo. Foi bom, né? E hoje é o R.O. E o cachorro aqui, diga... O meu nome do cachorro? É o Lula. É o Lula? Ah, Lula. Tá, eu ia falar uma coisa, deixa pra lá. É o seguinte, deixa eu ver aqui, que panela é essa, gente? Olha só, a pessoa é baixinha, né? Aí, vamos lá. Que panela é essa aqui? O que vocês estão fazendo aqui nessa panela? Olha isso, Rudivalen. Olha só. E eu gostei, foi do fogão, viu? Olha aí o mocotó, gente. Alô, Nilza! Nem gosta de mocotó, hein? Olha aí, gente. Maravilhoso. Isso aqui é bom com farinha, viu? Isso é bom com farinha. É bom com farofa, um arrozinho. E olha esse fogão aqui. Gente, esse fogão não tem preço, viu? Ai, que delícia. Esse fogão é o melhor, viu? Agora é o seguinte, quantas pessoas vieram pra esse Natal aqui, baixinho? É, vieram a família toda, os amigos mais próximos aqui da gente, que a gente, quase uma família aqui, é uma rua fechada. Mas veio o pessoal mais próximo daqui da rua, né? E até hoje a gente tá brincando, assim, quase uma família, né? Tão brincando aqui. Comendo também, né? É isso aí, sua mensagem de Natal pros nossos telespectadores. Muitas felicidades, muita saúde, aí. Muita emoção também, né? Muita emoção também. Tá certo. Não vai chorar, meu leitor. Não choro também, tá bom? Um Feliz Natal pra senhora, pra toda a sua família. A senhora é mãe de quantos filhos? Três. Três filhos. E netos? Quantos netos a senhora tem? Três. Três netos. Então pronto. Feliz Natal, tá bom? Márcia, seguinte, eu vou ficando por aqui, quer mandar um abraço aí, alguma mensagem pra Márcia ou pro nosso diretor Ivan? Tipo assim, agradeço. Até hoje eu estou na TV em Tempo. É uma empresa que hoje mudou e vai mudar mais ainda, vai ter sucesso com o Ivan, a Márcia apresentando. Então, é agradecer que vai estar tudo certo o que aconteceu. A nossa reunião de sábado foi sucesso, né? Foi dez. Agora é o seguinte, meu amigo. Valdir Adriano, eu te emprestei, viu? Porque esse que é o cara da minha casa agora, eu te emprestei, viu? Eu queria que você deixasse uma mensagem pro seu parceiro, amigo de equipe, também pro Valdir Adriano. E o Valdir tá pedindo um beijo, viu? Ah, cara! A gente somos uma parceria, nós dois somos quase irmãos, a gente conversa, a gente bate um papo. As coisas, às vezes ele pede uma coisa, eu faço, entendeu? Então, é uma equipe que se deu um conjunto, uma união, entendeu? Então, a gente deu um certo, entendeu? A gente discute as coisas bacanas e tal, aquele momento, mas a gente, às vezes, faz. Aí, vamos, tu não vai, tu não fizer isso, eu não vou pagar teu almoço, tua janta, aquela brincadeira, né? Esse é o Valdir Adriano! Minha querida, o Valdir Adriano mandou um beijo pra senhora, ele tá ali assistindo ali, o Cris. Obrigada, um beijo pra ele também. Um beijo, né? Tá certo! Gente, é o seguinte, eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa, agora, especial RO. Olha, semana que vem tem um RO de ano novo, e eu também quero desejar a você, telespectador da TV em Tempo e do programa agora, um Feliz Natal! Tudo de bom pra sua vida, pra sua casa, pra sua família! Márcia! Alô, Márcia! Na tela! Márcia! Me filma! Me filma lá na tela dele! Obrigada, hein, minha dona Josefa! Um grande beijo pra senhora! Andersonzinho, um grande beijo pra vocês! Melhor lugar, melhor comida, meu Deus, daquele alvorada! Vamos conversar com o Coral, Karen! Tudo bom, Karen? Tudo bom, Márcia! Seja bem-vinda! Que legal tá aqui, obrigada! Olha, muito obrigada por vocês terem vindo, viu? Quero agradecer muito todos vocês aí, já tá me apressando, meu Deus do céu! Telefone pra contato, olha, eu quero dizer que o Coral, ele é autônomo, não é vinculado a nenhuma igreja, são pessoas talentosas que resolveram se unir pra poder cantar bonito, né, Karen? Nós somos todos amigos! Obrigada a todos que vieram! Tá bom! Telefone pra contato tá aí na tela, eu não tô enxergando daqui, repete teu número! 982-364-163! 982-364-163! 982-364-163! Thiago, obrigada! Obrigada a todos vocês! Infelizmente eu não vou poder conversar com todo mundo que ele já me cortou! Então, vamos cantar de novo, a Nay tá ali com o microfone na mão, oi Nay, tudo bom? Oi, oi Mara, oi, oi todo mundo, oi meninas, tudo bem? Vamos cantar então, que a gente vai pra mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa da Comunidade, é isso direção! Vamos lá então, me dá o microfone pra cá, não vai falar nada não! Vai, só canta! Ah, ela vai cantar com o microfone, pode cantar! Foi em Nazaré que um anjo apareceu a uma virgem bem jovem, chamada Maria, que estava para se casar com José, descendente de Davi. Não temas, disse o anjo. Você, Maria, foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Escolhida por quê? Ela quase não conseguia falar. E assim, do coração de Maria saiu um magnífico hino de louvor. A Ti, Senhor, quero engrandecer, Tu alegras o meu Espírito, a Tua serva deste um presente ser igual. Então, tu és santo, Deus! Tu és santo, Deus! Tu és santo, Deus! Que Teu Filho virá de mim A Tua cerca deste Um presente sem igual Tu és santo, ó Deus Tu és santo, ó Deus E naquela ocasião foi decretado um censo para que todos se registrassem Então José e Maria foram até Belém para cumprir a ordem de César E enquanto estavam lá, chegou a hora em que o bebê deveria nascer E como não havia outro lugar, o bebezinho nasceu numa estrevaria E o menino se chamou Jesus E do coração de Maria também nasceu uma outra canção A canção de Nená O bebê, o bebê, o bebê em plena paz Com muito amor te vai Mas comigo não te darás Mas tu viesse aqui Que a promessa se cumprisse O bebê, o bebê em plena paz Com muito amor te vai Mas comigo tu não ficarás Posso vir-te aqui E a promessa sempre deixei Pode vir, pode vir Filho este Deus Salve o Espírito Salve o Espírito Salve o Espírito Salve o Espírito